Olá, pessoal. Vamos continuar dominando o mundo por bem. Hoje vou falar sobre menopausa. Menopausa, termínio de menstruação das meninas. Tem muitos pedidos que falam sobre menopausa, eu sinceramente detesto esse assunto, porque eu não sou ginecologista, nem endocrinologista. E eu não sou mulher. Então, aquela calor que a pessoa sente, de repente vem um calor no peito, no pescoço, no rosto. Ia suar muito à noite. E por que acontece isso? Porque quando baixa a hormônio feminina repentina, que esse hormônio feminino pode proteger as artérias, principalmente contração das artérias. Então, de repente, quando você começa a ter desordens, de repente é a dilatação das artérias. Então, essa dilatação e contração repentina, de repente acelera o coração, de repente você cria um calor exagerado. Então, outro desordem pode ser o sistema simpático. O sistema simpático também acelera o coração, então faz o mesmo sentido. Por falta de hormônio ou desordem dos nervos. Então, é como se fosse que tenha um espasmo, de repente, em um minuto você melhora, em alguns segundos você melhora, mas vem de repente. Então, o que pode melhorar desse calor? Tem muita gente que fala que toma vinagre de maçã... Não tem muito funcionamento dos mecanismos. Porque pela dilatação das artérias repentinas, ou como se fosse um espasmo pelas artérias... O pulmão não tem essa... Eu não vejo essa ligação muito forte. Vinagre de maçã para organizar o sangue. Como o suco de limão também, de manhã. Bom, se você quis experimentar, pode fazer. Um copo de limão, um copo de limão de manhã e antes de dormir. Ou então, 2 colheres de vinagre de maçã pela manhã e 2 colheres antes de dormir. Bom, tem gente que faz isso. Agora, tem gente que fala que o suco de uva integral também pode fazer esse efeito de um copo antes de dormir. E depois de manhã. Bom, o que eu quero falar é que já que você diminui a produção de hormônio feminino... Isso é muito simples, porque você completa com isoflavona. O que é isoflavona? Isoflavona é o germe. É o germe da soja. E aí, o que você pode fazer? Pode fazer leite de soja? Você pode comprar eventualmente isoflavona. Quanto a gente precisa? Se você tem 50mg por dia, já é suficiente. Corresponde a 2 copos de leite de soja. 2 copos de 200ml de leite de soja. Então, você faz leite de soja e aí você toma 1 copo pela manhã e 1 copo pela noite. Isso é muito eficiente contra menopausa. Menopausa é esse calor de menopausa. Você passa tranquila. Aqui 80% das mulheres tem esse calor entre 50 e 60 anos de idade. Então, a gente começa com 40 ou poucas anos de idade e começa a ter esse calor. Agora, na China é quase imperceptível. Tem esse efeito de calor? Também tem, mas tem muito poucas pessoas. Poucas mulheres que tem. É quase estável, pacífico. Dessa transação. Agora, aí vem perguntas. Essa é uma reposição pelo fito hormonal. Parecido com hormônio, mas ela é mil vezes mais fraca. Então, não tem problema com câncer de mama. Ele não ajuda no ressecamento vaginal. Não ajuda. E tem pessoas, e transgênico? Tenta procurar soja não transgênico. Agora, o que transgênico faz? Transgênico de soja tem um pouco mais agrotóxico. Só isso. Mas, se você não acha, usa. Não é tão venenoso como as pessoas falam. E tem outras coisas que as pessoas falam assim... A soja prejudica a tiroides, a absorção de iodo, zinco, ferro. Isso não é verdade. O que prejudica isso não é a soja. É ácido fítico. Ok? Porque o ácido fítico, quando você deixa no molho antes de cozinhar... Tanto a soja também, tanto o feijão também tem ácido fítico. Todos os grãos tem. Ok? Então, quando você deixa no molho antes de dormir, a noite inteira... De manhã você faz isso, o ácido fítico já foi fermentado. Já foi embora. Você pode pôr uma colher de iogurte dentro também. E joga essa agua fora, então não tem mais. Depois do cozimento, praticamente zero. Ok? Então, não tem essa polêmica. Tem pessoas que causam câncer de mama? Ele tem mil vezes menos reposição hormonal. Se você quiser optar pela reposição hormonal também. Então, a pessoa fala que não gosta de soja, não quero fazer soja, não confio na soja... Tá bom. E você pode fazer via serotonina. Para ficar mais alegre, mais calmo. Então, você pode tomar comprensa B. E serotonina você pode obter pelo grão de bico. Então, você faz leite de grão de bico. Tem 2 maneiras para fazer. Você pode deixar no molho o grão de bico. E aí você... 1 xícara, põe 1 litro de agua... Bate, coa... E depois ferve. Ferve depois de 1, 2 minutos e você bate fogo. Tem outra maneira, você deixa no molho o grão de bico, joga agua fora. Cozinha o grão de bico com agua, bastante rápido. Depois você bate nesse cozido. Parece uma sopinha. Também funciona. Então, o grão de bico tem triptofano. O triptofano tem precursor. Tanto vira serotonina, ou vira melatonina. Melatonina é para aumentar o sono. Serotonina é para você ficar feliz. Então, combate 2 coisas da menopausa. Ok? Tem pessoas que falam, e você toma limão pela manhã? Clóris de magnésio pela noite. E come 2 ovos. Se você toma 2 limões de manhã... E 2 ovos cozidos. 2 ovos de gênero também tem 200mg de triptofano. Então, nesse sentido também pode ser muito bom também. Ok? Você pode também fazer meia hora de respiração de manhã. Respirar profundo sem fazer nada. Só respiração. Antes de dormir. Pode fazer uma hora de yoga. Pode fazer meia hora de meditação. Isso também tudo ajuda. Porque você combate o estresse. Quando você fica mais calmo, mais feliz... Esse efeito tenta diminuir. Ok? Falei, menopausa. Dá um like quando você gosta desse vídeo. Compartilha com suas amigas. E assim a gente faz o mundo melhor. Obrigado. Falei. Falei.